Estamos aqui no povoado Cachoeira, na unidade escolar Nova Aliança, com o professor Raimundo Juvenal. Professor, hoje sábado, mas mesmo assim o seu compromisso com a escola continua, né? E que atividade estava acontecendo aqui hoje? Hoje a gente marcou este momento para a entrega dos kits da merenda escolar, que vem num momento tão oportuno, num momento que a gente está vivendo de pandemia. E a gente fez esse convite aos pais, usando todos os procedimentos de saúde, né? Para evitar aglomerações, como você viu, todos estavam no distanciamento. E a entrega das atividades também, que é um compromisso da gente, todas as semanas. Como hoje é um sábado e eles estão todos em casa, então eu encontrei esse momento mais fácil para estar junto com eles. A gente está fazendo essa entrega aqui para eles. Então, professor, um momento oportuno também para você como professor, que era o momento de entregar os kits e receber as atividades e entregar novas atividades. Exatamente. Recolher as anteriores e entregar as novas atividades, já lançando suas notas. E eles também assinando a ficha de entrega das atividades e da merenda escolar, porque é um documento que comprova que o município fez seu papel e entregou a merenda escolar. Obrigado, professor. Bom, tá aí, gente. A gente falando aqui direto do povoado Cachoeira, conversando com o professor Raimundo Juvenal, que fazendo realmente um trabalho brilhante aqui na escola do povoado.